E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal PlayUniPlay, estamos aqui agora a localização Madame Nazar, enquanto eu vou subir no mapa, vão se inscrever no canal, vão deixando o seu joinha que tá bacana demais, seu joinha e se tal que estão gostando aí da nossa playlist Madame Nazar. Lembrando também que temos uma playlist de plantas, uma playlist de peixes, uma playlist de animais, uma playlist de aves para você matar os seus desafios diários, tudo aí no nosso canal, todas as playlists, vamos aqui para a localização dela Eita nóis, ô progresso, é aqui ó, mapa, mandando Nazar Oxi, conta aqui ó, Xala Springweens, o inglês do play, Xala Springweens Pega uma viagem rápida aí para Amardilho, vem cá, vende os seus colecionáveis, compra mapa e tudo mais Lembrando também que fazemos live todo dia, 10h30 da manhã, de segunda a sexta, aos finais de semana às 11h e 20h, live todo dia de jogos alternativos. O vídeo de hoje é esse, espero que tenham gostado Play Only Play, tamo junto sempre, valeu!